Na internet é todo o porra pai que faz e não sei o que, e aí pessoalmente faz o que? Não, pera aí rapaz! Comecei a gravar vídeo pra internet, houve muita situação no público. Teve gente que se tornou seguidor, fã, aluno, até amigo. Mas também a gente tem o outro lado. Então tem que acostumar, velho. Esses caras vêm, tá ligado? Uns caras muito fudidos, velho. Vai chegar, vai bater, vai encher o saco. Agora que eu comecei a aparecer mais, já veio muita mensagem, pô, no Instagram. Já vi lá no canal do YouTube também falando um monte de coisa. E às vezes dá vontade de responder. De um jeito. Mas aí como é que você faz pra lidar com tudo isso? Tem uma parada que eu vi, até o Gary V falando. Ele fala assim, o quão a vida do cara deve ter uma desgraça. Ele tem que chegar até a outra pessoa e tentar diminuir ela. Faz muito tempo já que eu não respondo os caras. Por exemplo, teve uma vez, eu tava vindo de três meses sem tomar stop. E não era nem de dias consecutivos, era sem tomar stop mesmo. Sem tomar um stop na operação. Aí, porra, beleza, tava lá bem, não sei o que. Na época, eu acho que eu tinha aluno assim, tipo de coach individual. Acho que eu cobrava 50 reais por aluno. Porque 2017, isso, começo de 2017, cobrava 50 conto por aluno. Então a gente não ganhava pouco nenhum ensinando. Aí, chegou uma coisa no meu Facebook sobre isso. Aí vi uns reto e comentava. O que é que eu fiz? Era de manhã, tava operando. Parei tudo que eu tava fazendo pra responder os caras. Pra discutir, etc. A gente vê o que aconteceu no final do dia. Dia negativo, tomei stop. Tipo, eu quebrei três meses de invencibilidade. Por causa de um dia que eu fui parar pra poder ficar discutindo, pra ficar reteando, pra ficar enchendo o saco dos caras ali. Já imagina aí, aparecer uma pessoa, ficar de cara a cara com você, começar a falar, meter o pau mesmo. É, o que você vai fazer agora? Será? Cadê um? Vamos ver. Esse grupo é revoltado. Alguns chamam de haters, mas eu chamo de fãs revoltados. Ou mal atendidos. Ó, se ligue. Vai atrás aí do pessoal que comenta em vídeo, Instagram e tal. Procura hater e que mora aqui na cidade. Procura pra mim aí, uns três ou quatro. Quem mora por aqui perto, passa pra mim. E aí, velho? Consegui o endereço? Rapaz, endereço eu não consegui não, mas eu consegui o número desse pra você ligar pra ele, ó. Passa aí. Vamos mandar pro CP Watts aí. Vamos ligar pra esse cara aqui agora, vamos ver, né, velho? O que é que vai dar isso aí? Tô com medo, velho. Daqui a pouco é um cara dobrado lá, o cara vai me quebrar no pau, ó. Ligando aqui pra ele. Alô? Oi, irmão. Quem tá falando? João? Cara, é o seguinte, quem tá falando é Rafael, irmão. Rafael, umas carinhas. Por que você tá comentando uns vídeos meus, o Instagram, Facebook e tudo mais, cara? Que você, porra, não gosta do trabalho e tal. O que é que você tem a dizer sobre isso aí, irmão? Só pra ver, não comente mesmo, só pra ver. Pô, cara, então a parada é essa, velho. Eu tô aqui, inclusive, tô gravando aqui um vídeo agora. Eu queria trocar uma ideia com você pessoalmente, velho, pra ter esse feedback seu aí cara a cara, tá ligado? Pode ser ou não? Claro, pode ser. Pronto. Manda, manda o nome da rua aí. Vou pra aí agora. Pronto. Pronto. Pronto, fechou. Quando eu chegar na porta aí eu ligo, então. Vamos lá. O cara aceitou, velho. Fudeu. Agora vamos ver, né, velho? Vamos ver o que é que vai rolar disso aí, velho. Vou levar pra cá, vou levar os seguranças aí. Ó a napa. Ou então, ou então esses aqui, ó. Ó o shape, bota o shape aí, cara. De lado. Parece que tá num cabide a camisa, velho. Qualquer coisa, mano, os caras aí protegem, velho. Faz o que tiver de fazer, entendeu? Vamos ver se ele faz isso na cara da gente. E aí, velho, tá pensando se vai lá na casa do cara ainda? Eu tô pensativo, velho. Eu acho melhor perguntar ao advogado, pra saber se vai dar algum rolo, vai dar alguma coisa. Eu acho que não dá nada, não. Vamos perguntar pro advogado, então. Acha que dá algum rolo? Eu pegar o endereço do cara aí e bater na porta da casa dele? Claro que vai dar ruim. Você tá doido? Isso é invasor de propriedade. Dependendo do que acontecer, pode ser agressão, responder pela... Então, como vocês viram, o advogado não tava presente. E já que ela não tá aqui, a gente vai ter que ir lá agora na casa do cara. Então, chegamos aqui na rua do cara. Dei o toque pra ele no telefone, tá vindo ali. Vamos ver, né, mano? Vamos ver, pão. E aí, velho? E aí, velho? Tô filmando aqui, deixando claro. Tem problema ou não? Não, tem problema ou não. Então, velho? O que você falou lá no YouTube, lá? Pra mim, lá? Eu falei assim, como é que eu devia falar mesmo? Que opera, que vende curso. Sai, mas por quê? Eu quero saber o motivo. Do nada, você chega lá, comenta minhas paradas e tal, e aí? Por quê? Você é mentiroso, vagabundo. Por quê? Por quê sim? Não, eu quero saber o motivo. Você falar, beleza. Todo mundo ouve, você chega lá, comenta as paradas e tal. Eu quero saber o motivo. Por quê? Por quê que você fala aquilo? Não tem o que fazer? Não tem o que fazer? O que é que porra da vida? Não interessa o motivo, não, parceiro. Não interessa nada, não. Agora, você na internet é todo porra, pai, que faz e não sei o quê. E aí, pessoalmente, faz o quê? Tá nervoso? Pode bater. Quer não bater? Pode bater. Espera aí, meu irmão. Espera aí, espera aí, rapaz. Isso aqui? Não? Espera aí, rapaz. Espera aí, rapaz. Espera aí, rapaz. Os caras ainda estão ali discutindo, velho. Chega lá, vamos ver que estão pegando. A gente começou aqui com o brother. Acho que violência não gera nada, tá ligado, velho? Não adianta nada. E ele tava contando aí. Se você puder falar com o pessoal aí, não tiver nenhum problema, velho. Realmente, eu me estressei mesmo, porque eu tô passando por uma dificuldade aí, velho. Uma situação complicada. Uma crise dessa aí. A gente já tem até amigos, inclusive, que tá uma parada parecida dessa aí, velho. Só que aquilo é que a gente conversou, né, velho? Porra, não adianta nada, velho. O cara chega lá e, porra, pega o óleo que o cara tem pra jogar nos outros, etc. Você pode, sei lá, até uma... Às vezes você tá fechando uma porta, dá uma oportunidade, alguma coisa, tá ligado? Realmente, eu me estressei fácil na internet aí. Falei besteira aí de você. Mas aí eu queria ver uma... Tinha condições aí de uma renda extra, alguma coisa aqui, já que você tá nesse... É, mano, a gente tava conversando aqui, velho, com o João. Ele até falou que, porra, velho, tava passando por uma das paradas, crise aí, tudo fechado e tal, velho. E que pediu até uma oportunidade. E tipo assim, cara, eu acho que aquela coisa, né, mano? A gente literalmente recebe um tapa na cara e, às vezes, oferece o outro, tá ligado? Acho que a humildade nessas horas fala mais que tudo. Pô, eu vou tentar ver alguma coisa aí pro cara, entendeu? Pra isso que serve de lição, pra todo mundo que tá assistindo, tá ligado? Adianta nada, mano. Às vezes você coloca uma pessoa, coloca um cara ali, enfim... Tentar uma proximidade é muito melhor do que você, sei lá, tentar denigrir ou fazer qualquer coisa do tipo. Tentar atacar, entendeu? Então, velho, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí pro brother aí. Ô, velho, aquela parada lá na fazenda aí, tá de pé ainda? Tá, ainda tô precisando. Então fechou. Tchau, tchau. Tchau.